Vai começar o segundo tempo, 11 da manhã, mais 5 minutos. O árbitro vai autorizar o começo da segunda etapa no futebol JD, quando apita o árbitro. A partir de agora, de novo a bola rola. Vem Brasil no começo da segunda etapa. André ultrapassa a metade que ele vira o gramado, acessa o ataque, compartilha a jogada, empurrou pela direita para a tentativa de Lucas. Vem virando o jogo o timeiro Brasil no comecinho da segunda etapa. 1x0 Brasil, 1x0 para a seleção Canarinho. Brasil aperta com André pela ponta esquerda, lançou pela ponta direita, agora ela entrou na grande área, voltou para a tentativa de Ramírez. Tentou virar Ramírez, vai virar, deu atrás, chega primeiro a zaga. Cortou a trajetória da bola de Viga, de qualquer maneira, na tentativa de bola brasileira, por pouco, por pouco. Jarbas, o atacante Leandro Damião, que foi convocado para esse amistoso, fala que é importante ajudar o grupo. Eu aproveito as oportunidades, como eu tive no Inter, na Libertadores, no Gaúcho, até no Brasileiro ano passado, estou fazendo gols. E também estou dando a marcação, dando assistência, nos jogos que eu tive agora na Libertadores, dei bastante assistência. Prefiro, claro, fazer gol, né? Mas faz parte disso também, se não sai gol e sim ajudar. Jogo está parado, tem falta para o time da Escócia. E o nosso e-mail, aqui no Rodapé, você pode mandar um recado. Tem algum por aí? Tem algum e-mail, Marcelo? Tenho sim, dá tempo de ler? Dá, Marcelo, por favor. É do Oswaldo Coelho, palmeirense. Sabe quem é, né, Jarbas? O Oswaldão, meu amigo. Pois é. Ele disse que sempre que pode, ouve a gente. É o caso de agora, no Jogo do Brasil. O som da JD Sports está saindo na caixinha do computador, limpo e claro. Obrigado, hein, Oswaldo. Obrigado. Grande, Oswaldo. Obrigado, cara, pelo carinho da audiência. Oswaldo Coelho com seis. Agora é seu toque. Brasil vem pela ponta direita. Tentativa do Ramires. Tocou para o gol. Fora. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de retorno para o time escocês. É tiro de retorno para o time da Escócia por pouco. O Marcelo falou agora há pouco de um e-mail. Oswaldo Coelho, nosso amigo, o Palmeiras. Vai dizer que você está ouvindo aqui pelo Nextel. Alô, Oswaldo. Está tudo bem com o amigo? E aí, Oswaldão? Tranquilo. Legal, cara. Brasil está vencendo 1x0. Você acha que dá para segurar aí, Oswaldão? O Brasil ainda amplia esse placar. Está jogando bem. Está sofrendo um pouco de pressão agora, mas vai firme para frente e consegue, daqui a pouco, fazer o segundo. O Palmeiras venceu 3x0 ontem, cara. Seu verdão. Jogou bem. Conseguiu um resultado bom. E agora vamos ver como é que se falou de Corinthians e São Paulo. A tarde transmitiremos São Paulo e Corinthians da Arena Barori, completando mais uma rodada do Paulistão da temporada 2011 pela J.D. A voz da internet. Neymar tocou na bola com o time do Brasil. Arrumou para Elano. Elano disparou para o gol. Vai atirar para o gol. Deu na zaga. Mais o árbitro. Está parando o jogo para apontar uma irregularidade. Jogo está parado. A tentativa brasileira não deu em nada. E o torcedor chiou, hein? Aí, ó. Torcedor chiou. Esse árbitro, hein? Jogo está parado por aqui, amigo internauta do futebol. O J.D. O futebol vai pela internet, hein, Marcos? Mais uma nota da Luta Livre aqui, Jabás? Oh, por favor, Marcos Amaral. Olha, parece que a lista do Hall da Fama da WWE esse ano já está fechada. E os últimos nomes são os Legion of Doom, o Hawk e o Animal. Acesse aí o portal da Luta Livre.com, que lá tem mais informações sobre isso. A J.D. Esportes marca. Você fica sabendo. Olha a hora. 11 e 14 no meu relógio que não para. Girando o placar. Amistoso Internacional. Thali Moreno, 1 para o time do Brasil, 0 para a Escócia. A bola rolou ontem, né, Nathalie? Ontem, Jabás, Grêmio 1, Mirassol 1, Santo André 1, São Caetano 0. É falta para o Brasil, Elano para a cobrança. Autoriza o árbitro, Elano, perna à direita, na bola para o gol. Segura o goleiro MacGregor. Segura o goleiro e não larga. Pouba a defesa do goleiro Escocês. Jarbas, o Elano, jogador do Santos, falou que seu objetivo de voltar à seleção foi alcançado. O primeiro objetivo meu era eu voltar para o Brasil, fazer um bom campeonato no Santos para que eu pudesse voltar à seleção brasileira. Isso aconteceu. De você estar vindo para a seleção brasileira, que você nunca espera que você vai ser titular, mesmo você tendo uma história. Você tem que vir aqui a todo dia, todo o trabalho, você se preparar, esperar a sua oportunidade, para que daqui para frente você construa uma nova história, vamos dizer assim. Para que você continue no grupo, permanecendo e sendo titular, você continuar fazendo um bom trabalho, e você, consequência disso, você vai ser titular. Aparece o Pernambetano no campo de novo, o time do Brasil. Lá vê o Brasil. Dominou o Ramírez para a entrada da grande era. Dominou na cara do gol. Cortou a zaga. Por pouco, hein? Por pouco, um gol contra, gente. Por pouco, um gol contra do time da Escócia. Quase o segundo gol brasileiro. Escanteio para o time do Brasil. Levantamento para a entrada da grande era. Testo, Leandro. Fora! Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o time da Escócia. Deixa eu mandar um abraço para o Wagner. Grande Vagnão. Aqui ligado na nossa jornada esportiva. Um para o Brasil, zero para a Escócia. Como é que está, na sua opinião, o jogo, hein? Hein, meu caro Wagner? Ah, o Brasil está mais ou menos, né? Não está jogando nada disso. Você acha que dá para fazer mais um, Wagner? Você que é um cara que sempre gosta de comentar aqui nas nossas transmissões. Dá para fazer mais ou leva empate, hein, Vagnão? O que é que você está pensando aí? Ah, o jeito que está lá se vai morrer aí mesmo, viu? Eu só estava isso aí mesmo. Legal, Wagner. Um grande abraço, cara. Bom domingo aí. Obrigado pela audiência, cara. Obrigado, Vagnão. Um abraço, Vagnão. Curtindo a nossa transmissão. Está aqui no Nextel. Jogo está parado. 1x0 para o Brasil. Tem mais e-mail na nossa caixa postal aí, meu caro Marcelo Santos. Tem e-mail aí, Marcelão? Tenho. Jarbas, está com dor de dente hoje? Hoje não. Por quê? É que o doutor André Ricardo mandou um e-mail e está ouvindo a gente agora. O André. André, aí... Ah, é o dentista da sua família. É, exatamente. Pois é, ele disse aqui que até a sua sogra é paciente dele. Verdade, cara. Aliás, vamos aproveitar para mandar um abraço para a dona Cleusa, sogra do Jarbas Duarte. Grande dona Cleusa aí, curtindo a nossa transmissão também, sempre que pode. E o André, que é o nosso dentista. Alô, André. É, manda um abraço para o Arturzinho aí, o filho, para a esposa. Legal. Aí chegou um bebezinho aí. Vem de Escoça de novo para a entrada da grande área com o Adam. Tentou dominar na cara do gol. Desarmado, Morrison. Escanteio, amigo internauta, para o time da Escócia cobrar. Ó, por pouco empate. O Wagner falou agora há pouco. O nosso companheiro aqui. Quase um empate, hein? Escanteio para o time brasileiro. Curta a nossa transmissão esportiva. O Fernandinho da Costelândia. O nome forte em Costela. Alô, Fernando. Fernando, está vendo o Brasil no telão aí? É, Fernando? Estamos aqui acompanhando a seleção, meu rei. E você, está tudo bem aí, Jarbas? Está tudo bem, Fernando. Que prazer em ter na nossa jornada esportiva. O cara está 1x0 para o time do Brasil. Como é que está a Costelândia aí? Estamos aqui já preparando. Já esquentando a turbina para o grande almoço de domingo, né? Que a casa sempre cheia no domingo. Contando com a presença do Jarbas aqui. Assim que acabar o jogo da seleção. Com certeza vai vir aqui com o pastel de Costela. Novidade do pastel de Tilaca. E é sempre um prazer falar com você. E em nome da Costelândia, um grande abraço a todos os ouvintes aí. Viu, Jarbas? Dá um palpite. Você acha que o Brasil faz mais um aqui? É, Fernando? Brasil, isso é esse jogo com 2x0. Com certeza. E à tarde, não preciso falar nada de você, né? São Paulo é São Paulo e é freguês do Corinthians. Legal, Fernando. Um abraço para todos aí. Para a Tati, para o sogrão. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, Fernando, pela audiência, cara. Fica com Deus aí. Fica com Deus. Um abraço, Jarbas. Estou te esperando por aqui. Adam dominou. Tocou para o gol. Fora! Foi embora isso aí, gente. Pela linha de fundo. Tiro de retorno. Está apontando o árbitro. Vai ficar. Aqui pela direita, campo de defesa. Para sair de ele. Bora. Tiro de meta no Brasil. Ora acerta a JD. Olha a hora. 11h25 da manhã no meu relógio. Tirando para cá, a Bistoso Internacional aqui no campo do Arsenal. Em Londres, na Inglaterra. Um para o Brasil, zero para a Escócia, Nathalie. Às seis e meia da tarde, Jarbas, Ituano e Santos, Botafogo e Linense, Ponte Paulista, Americana e São Bernardo. O Brasil vem de novo. Bola com o Ramires. Invadiu a grande área. Tentou o domínio. Bateu na zaga. Ela ficou outra vez na zaga. Vai ficar para o time escocese aqui pela direita, campo de defesa. 1x0 o Brasil. Ó, quem está no Nextel aqui? Nando Pinheiro, grande locutor, apresentador. Está no Guarujá. Alô, Nando. Está ouvindo aí, Nando? Está com o seu filho aí. Deixa eu ouvir o garoto. Como é que é o nome do menino? Bota ele no ar aqui para falar comigo, do seu filho. Oi, fala aqui. Fala, oi. Oi. Ah. Meu nome é Enri. Meu nome é Enri. Qual o time que você torce? Brasil? Brasil. Está 1x0 para o Brasil. Está aí, Jogos do Águia. Garotão aqui na praia, tomando aquele sorvete gelado e acompanhando o jogo. Vou acompanhar aqui um ataque. Escanteio para o time do Brasil. Levantamento de Daniel para a entrada da grande área. Corta a primeira zaga. Vem de novo o Brasil para a entrada da grande área. Dominou o Lúcio. Vai atirar para o gol. Vai fora. Vai embora. Sai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Vem Brasil para a entrada da grande área. Dominou o pênalti. Penalidade máxima. Amigo internauto Neymar foi derrubado. É pênalti para o Brasil com 30 voltas. O ponteiro da etapa primeira. É pênalti. Neymar na bola correu. Perna direita para o Gué. Gol. 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 Neymar de pênalti. Neymar de pênalti. O segundo dele no jogo de pênalti. Neymar não perdoa. Marca. Neymar não perdoa. Marca. Dois para o Brasil. Zero para a Escócia. E aqui a bola está parada de novo, Marcelo. Jarbas, ontem tivemos a final do Mundialito de Futebol de Areia, que foi realizado na represa de Guarapiranga. O Vasco da Gama foi o campeão, vencendo o Sporting de Portugal na final por 4 a 2. O e-mail não para aqui na nossa transmissão. Tem mais um aí, Marcelo. Tem assim, Jarbas. É do seu amigo Alex Barone. Ele está ouvindo a gente agora. O Alex é apresentador. Isso. Opa. Isso. Do Megashop. Do Megashop. Isso. O Alex escreve vários elogios sobre a JD Sports e da maneira que você leva esse formato. Que ele tem certeza que é pioneiro na internet, Jarbas. Aperta o Brasil pela ponta direita de novo com o Brasil. Lá com o Daniel, vai tentar cruzar na cara do gol, atirou, deu essa bola na zaga. Mas ela sobra para o André aqui pela ponta e esquerda para Neymar. Neymar fez a finta, dominou na cara do gol. Chega de novo a zaga. Apareceu para cortar o Walder, botou linha lateral. Não, o árbitro deixou para escanteio para o time brasileiro. Vem o Brasil, vem com o Lucas Finto. Com o primeiro, Finto, o segundo, vai invadir. Opa, botaram a mão na bola aí, gente. Botaram a mão na bola aí. O árbitro não deu nada, gente. Pelo amor de Deus. Bola na mão, mão na bola. Isso foi pênalti, hein. Isso foi pênalti. O juizão nem aí, nem viu o árbitro inglês. Hora certa, JD. Olha a hora. 11h43 da manhã. Girando o placar do Amistoso Internacional. Placar de dois para o Brasil. Zero para a Escócia. Qual o destaque do futebol do Brasil aí, Nathalie? Ainda hoje, Jarbas, pelo Campeonato Carioca, às seis e meia da tarde, Fluminense-Vasco. Web Rádio. JD Especial. Apresentação e produção, Nathalie Morelos. Vai acabar o jogo do Campo do Arsenal, em Londres, na Inglaterra. Tem mais algum e-mail aí, Marcelo? Opa, claro. Deixa eu ver aqui. Sim, é do Vinícius. Está aqui no e-mail, dizendo que é seu fã. Sabe quem é, né, Jarbas? Vinícius? Opa, claro, cara. Isso. Da Hospital da Informática. Hospital da Informática. Essa empresa domina a região oeste de São Paulo, né, Jarbas? Verdade. Toma conta, Vinícius, rapaz. Se você precisar derrubar seu computador, note aí. Hospitaldainformática.com.br. Só falar com o Vinícius, com a equipe, eles comandam a região oeste de São Paulo. A Escócia tem uma cobrança de falta bem do meio da rua, gente. Prepara-se Snow de Gless para a cobrança. Amontoado na barreira com brasileiros e jogadores da Escócia. Autoriza, sim, o árbitro. Para a cobrança, deixou para o Dana. Dana na bola. Autoriza o árbitro, Dana. Atirou para o gol. Júlio César segura. Uma bola bem colocada, hein, gente? De pé esquerdo. O goleiro segurou e não largou, né? Tiro de retorno para o time brasileiro sair jogando. E falando do clássico de logo mais à tarde, Jarbas, novamente, duas novidades serão apresentadas na próxima terça. No Morumbi, o Luiz Fabiano. E no Parque São Jorge, o Adriano, o ex-imperador. Você acredita em qual dos dois? Neymar está saindo. Está entrando o Renato Augusto no time brasileiro. O torcedor não gostou da alteração do técnico Mano Menezes, hein? Não gostou nada disso o torcedor. O Brasil, de novo, está na grande área. Lançamento pela direita para Ramírez. Dominou para o Jonas. É ele o goleiro. Vai fazer o terceiro Jonas. Invadiu a grande área, bateu. Não! Longe do gol, Jonas. Pelo amor de Deus, o mais será o Benedito. Ele, a bola, o goleiro e o gol. O cara bateu para fora, gente. Pelo amor de Deus. Brasil vem de novo. Cruzamento na entrada da grande área para o Lucas. Sobrou para André. Dominou na entrada da grande área. Bateu para o gol. Longe do gol essa aí. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o time da Escócia. Quarenta e oito já, gente. Esse é o toque. Nove minutos para o meio-dia. Quando apita o árbitro. Acaba o jogo no campo do Arsenal. Em Londres, na Inglaterra. Dois do Neymar. Zero para o time da Escócia. Vamos para os destaques sinais. Os repórteres da JD, dos convidados. Começo com você, Marcelo Santos. Legal, Jarbas. Fim de mais um jogo da era Mano Menezes na seleção brasileira. Eu convido o ouvinte internauta a ficar ligado. Logo mais às quatro da tarde para o Clássico Paulista. São Paulo e Corinthians. Aqui na JD Sports. Até daqui a pouco, Jarbas. Até daqui a pouco, Marcelo. Bom almoço. Nós voltamos já já no ferramento da nossa jornada. Agora o Marcos Amaral. É isso aí, Jarbas Duarte. E para você, amigo que acompanhou aqui Brasil e Escócia na JD Sports. Nosso muito obrigado. Deixe aqui o link para você acessar o portal da Luta Lever. e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Pro Wrestling. www.portaldalutalivre.com Um forte abraço, Jarbas. E até a próxima. Um abraço, Marcos Amaral. Participando também da nossa jornada esportiva pela JD. O futebol é pela internet. Brasil venceu. 2 Brasil. 0 para a Escócia. Daqui para frente é com você, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri